E o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, se reuniu hoje com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Na saída, ele conversou com a imprensa sobre o julgamento marcado para amanhã no cálculo da dívida nos estados. Vários governadores entraram com mandados de segurança no STF, questionando a forma de cobrança. O ministro disse que se o Supremo aceitar uma nova forma de cálculo, haverá um rombo de mais de 400 bilhões de reais aos cofres públicos. Nas últimas semanas, Nelson Barbosa se encontrou com outros ministros do Supremo para discutir a metodologia de cálculo da dívida dos estados. Vários governadores entraram com mandados de segurança no STF, questionando a forma de cobrança das dívidas dos estados.